A Fashion Computadores tem notebooks, PCs montados de acordo com a sua necessidade, gabinetes, monitores, HDs externos, câmeras digitais, videogames, celulares, GPS com atualização. A Fashion tem tablets à pronta entrega. Além do iPad, tem o Samsung Galaxy e super oferta do COBE. Laboratório técnico, atendimento a residências e empresas. Fashion Computadores, tecnologia para você viver melhor. Aqui na rua João Carlos Batista Levi 26, telefone 3451-3875 e acesse o site shoppingfest.com.br